Ligueira, então Olha a vacina da vacina da vacina Yes, man! Cartagena! Tanta guerra nesse mundo, tipo o genormado Conosso os homens, não sabemos como vamos unir Fazendo tanta história e o mundo sempre a realçar Falam, ué, falam, ué, falam milhões de vidas Quantas homens nesse mundo ainda vão morrer E sem saber, eu sento bem do que se vai fazer Falam, ué, falam, ué Mas para o mundo realmente vai ficar em paz África, suni Mas para o mundo realmente vai ficar em paz África, suni África, suni Mas para o mundo realmente vai ficar em paz Yeah! Oh! Na medicina, asco! Muia, muia África! África é o verso para a nossa humanidade Não se esqueça de isso Não se esqueça de avançar e não avançar a fila Tanta guerra nesse mundo, tipo o genormado Nos homens não sabemos como vamos unir Fazendo tanta história e o mundo sempre a realçar Falam, ué, falam, ué, falam milhões de vidas Agora está no caucas Agora está na Europa Já deu a volta ao mundo Chegou até na Ásia Falam, ué, falam, ué Cuspa no mundo realmente vai África, suni América, suni Na Europa, suni Para o mundo inteiro, o mundo inteiro deve ficar em paz África, suni Na América, suni Na Europa, suni É o da vassalha Curtindo o feeling Uh! África Europa Na América Na Ásia O mundo inteiro necessita de paz E cada um de nós pode ser um grano, um granito de areia Yeah! África Quando África Se África O mundo inteiro, o mundo inteiro deve ficar em paz Quando África Se África Se África O mundo inteiro, o mundo inteiro vai ficar em paz Quando África se unir Europa vai se unir Na América se unir E o mundo inteiro, o mundo inteiro deve ficar em paz E o mundo inteiro, o mundo inteiro, o mundo inteiro vai ficar em paz Quando África se Unir Europa vai se unir Na América se unir Para o mundo inteiro, o mundo inteiro deve ficar em paz E o mundo inteiro, o mundo inteiro vai ficar em paz E o mundo inteiro, o mundo inteiro vai ficar em paz